Tem 14 processos 48.500, 52.12, 2015 e 63. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a atualização do parâmetro de ganho de produtividade do setor de transmissão de energia previsto no submóbulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor José José Rosa. A cláusula sétima dos contratos de concessão e transmissão das transmissoras licitadas assinadas a partir de 2008 prevê na segunda subcláusula a revisão dos custos de operação e manutenção de forma a permitir o compartilhamento dos ganhos de eficiência empresarial em prol da multiplicidade tarifária conforme colacionada abaixo. A ANEL discutiu a regulamentação do tema no âmbito da audiência pública nº 68 de 2008 que resultou no submóbulo 9.2 do PRORET, o qual define a regra de revisão tarifária para as transmissoras licitadas. E a metodologia definida pela ANEL depende da estimativa do parâmetro denominado ganho de produtividade anual, cuja atualização deve ser a cada cinco anos. E em 2 de dezembro de 15, por meio do Nota Técnico 2.266, a SRM apresentou a proposta de atualização do parâmetro de ganho de produtividade no setor de transmissão, previsto no submóbulo 9.2 do PRORET. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, de acordo com esse submóbulo 9.2 do PRORET, a revisão da receita inicial em função do ganho de eficiência empresarial será feita de acordo com as seguintes etapas. Então, ela tem toda aqui identificada como é que seriam essas etapas. E esse ganho de produtividade anual é o único para todas as empresas. Isso se encontra no anexo do submóbulo 9.2. E a sua revisão ocorrerá a cada cinco anos, conforme data contratual durante todo o período da concessão. E o primeiro estudo realizado pela ANEL foi concluído em 2010 e aplicado às revisões tarifárias ocorridas entre 2011 e 2015. A sua conclusão foi a de que não havia evidências de reduções de custos operacionais decorrendo da evolução técnica do setor de transmissão. Portanto, o percentual do ganho de produtividade anual definido foi de 0%. E a SRM, por meio de Nota Técnico 2006, reatualizou o estudo realizado em 2010. E, segundo a SRM, houve diversos avanços em relação ao estudo realizado anteriormente. Entre eles, a ampliação da base de dados, passou a contemplar dados de custos operacionais e ativo de 38 transmissores no período de 2009 e 2014. E as empresas consideradas estão apresentadas nessa tabela abaixo. E os custos operacionais correspondem à soma das contas pessoal, administrador, materiais, serviço terceiro, arrendamento e aluguéis, seguros, tributos e outros custos operacionais. E os dados foram extraídos do balanço mensal padronizado ao BMP e não foram realizadas exclusões ou adições aos valores informados pelas empresas. Os dados físicos da rede foram, via de regra, extraídos do CIGET. Para levantamento da base de ativos físicos, foram consideradas instalações de transmissão de operação comercial até dezembro de 2014, sendo que todas as instalações de transmissões consideradas no estudo constam das resoluções autorizativas ou dos novos contratos de concessão de instalações licitadas. E os detalhes técnicos do estudo se encontram na nota técnica 266. Segundo essa nota técnica, assim como no estudo concluído em 2010, não há evidência de redução de custos operacionais no período em função da evolução tecnológica. Assim, propõe-se a manutenção do parâmetro de 0% de ganho de produtividade atualmente considerado pela ANEL nos processos de revisão tarifária das transmissões licitadas. Ou seja, propõe-se que não haja redução das transmissões licitadas em função de ganho de eficiência empresarial. E, finalmente, considerando que não haverá alteração no PROET, mas, então, somente a atualização do parâmetro de grande produtividade anual dos custos operacionais, por meio da resolução homologatória, considero dispensável a análise de impacto regulatório. Então, diante do exposto e considerando que consta o processo em tela, voto pela abertura da audiência pública no período de 10 de 12 a 15 de 2 de 2016, com vista, aqui é só por meio documental, com vista à discussão de proposta de atualização do parâmetro de ganho de produtividade no setor de transmissão de energia elétrica, previsto no submódulo 9.2 do PROET. É o voto em discussão. Em votação? Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura da audiência pública no período de 10 de 12 de 15 a 15 de 2 de 16, por meio de intercâmbio documental, com vista à discussão da proposta de atualização dos parâmetros de ganho de produtividade do setor de transmissão de energia elétrica, previsto no submódulo 9.2 do PROET. Próximo item. Próximo item.